Saudação YouTube, saudação a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então pessoal, agora que eu tenho o meu Poco 6 Pro, como vocês viram aqui no meu plano de fundo, eu já posso dar algumas dicas aí, né pessoal, sobre como economizar bateria, que é o meu foco. Meu foco dos celulares não é jogos e não é câmeras, é bateria gente, então eu já fiz aqui o espelhamento, como é que faz o espelhamento do Xiaomi Poco X6, eu fiz um vídeo aqui gente, que eu vou postar já já, vocês tem que desbloquear o modo desenvolvedor pessoal, você tem que desativar, que desativar não, que ativar o modo desenvolvedor, para que o seu aparelho faça o espelhamento fácil gente, no seu PC, então vamos que vamos gente, como economizar bateria, primeiramente gente, você tem que ver o seguinte, se você, ó, abrir essa guia aqui, às vezes você ativa o Bluetooth para enviar algum arquivo, aí você ativa, com o Bluetooth ativado e você esquecer o ativado, só vai consumir bateria, que ele vai ficar procurando, 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 e só vai consumir energia, e você não está procurando para aceitar tal telefone, tal computador, para fazer o, enviar arquivo, então desativa assim que você usar gente, beleza, isso é uma dica, outra coisa, aqui ó, nota que no lado esquerdo ele não tem mais aqueles anúncios, por que não tem aqueles anúncios, por que eu desativar gente, aqui em configuração, mas opções de conectividade não é, sim gente, mas opções de conectividade aqui, você sempre deixa desativado, o Bluetooth claro, e a impressão gente, a impressão, é uma coisa que todo mundo fala, eu vou falar, eu tenho impressora, mas a minha impressora, como eu já postei um vídeo, uma HP, ela vive mais desligada, do que ligada, por que eu não comprei a impressora, para comércio, para tirar cópia, ganhar dinheiro, tirando cópia, ou imprimindo nada, eu comprei para o meu uso mesmo, então ó, aqui em impressão, você nota que o meu já está desativado, por que a minha impressora, só vive desligada, se eu deixar a impressão aqui ó gente, ativada, ela vai ficar procurando minha impressora, e não vai achar, por que minha impressora, vive mais desativada, apesar de ser uma impressora nova, eu comprei para uso doméstico, então desativa gente, aqui ó, nota que ela parou de rodar lá embaixo, não vai consumir essa bateria, não vai, beleza pessoal, outra coisa que você vai economizar bateria, sim, como eu estava falando, naquele lado esquerdo lá, né, olha, ele não vai, eu desativei, eu só não achei aonde foi que eu desativei, eu desativo notificações do sistema, notificações do álbum, notificações do kawaii, do tiktok, desativo na hora de receber chamada, toque e vibração, tem duas coisas ali, o toque e vibração, tem duas coisas consumindo sua, sua bateria, então desativo notificações, que é uma coisa muito chata gente, as notificações, aqui as notificações ó, de app's, nota que está tudo desativado, só tem o do Mobzen, por que se eu desativar, é o meu gravador de tela, aí eu não posso gravar, que ele não permite, tem que ficar ativado, ó, youtube, eu deixo, mas o resto tudo eu desativo, mensagem eu deixo, né, temas, temas não precisa, eu posso desativar aqui ó, já vou economizar um monte de bateria, por que gente, temas, não precisa de notificações, você escolhe o tema que você quer, você usa o tema que você quer, agenda, nem preciso dessa agenda, são, são, emergência pessoal, são coisas aqui gente, que você desativando, galeria, pra que notificação de galeria, na verdade, gerenciamento de arquivos, esse eu deixo, ó, tudo desativado, esse, métrico, eu não sei nem pra que serve, eu não sei pra que serve, navegador Mi, o WhatsApp, Tik Tok, Kawaii, tudo desativo, isso toda hora dando notificações, Kawaii, Tik Tok, é o que mais dá, né, e sim gente, notificações o dia todo, de certos aplicativos, consome muita bateria, vez ou outra, eu digo energia, mas é a mesma coisa, bateria e energia, né, todo jeito a gente tá gastando, sim gente, o Wi-Fi, por exemplo, isso aqui também consome, gente, muita bateria, porque ele fica procurando ali, procurando rede, mesmo você conectado, ele fica oscilando, às vezes a rede some, as redes de outras pessoas, que eu falo, né, some e volta, então ele consome também, bastante bateria, é, eu não sei como desativar, eu não lembro, eu vi um vídeo, que a pessoa escreve Wi-Fi, configurações Wi-Fi, coisa do tipo, e desativa a busca automática, quando você quer conectar, você vai na sua rede e conecta, gasta muita bateria, viu gente, eu não sabia disso, eu vim descobrir agora há pouco, aqui não tem nem como excluir, como desativar, que eu não lembro, mas se você quiser, então vamos continuar, ela fica buscando as redes, toda hora, como eu falei aqui, que tem uma área que fica com, que eu tenho para vocês, mostrando anúncios, eu desativei, você vê em tela inicial, cadê, é que o celular chegou ontem, eu não estou muito acostumado, né gente, a achar as coisas, tela inicial aqui, vocês percebem aqui, nenhum, tela 1, nenhum, por que nenhum, porque eu desativei, então aquela área de, de, de propaganda, que ficava aqui, ó, agora ela surgiu, então, isso aqui só vai, você sem querer, vai querer puxar para um lado, esquerdo, aí vai abrir isso aqui, para que, né gente, um negócio que não tem, para mim não tem serventia, serventia nenhuma, ó, por isso que eu, ó, puxou para a esquerda, ele abre, por isso que eu desativo, em tela inicial, cadê tela inicial, tela inicial, eu me perco, célula novo, né pessoal, aqui, tela inicial, tela 1, pronto, não põe nenhum, então ele não vai ficar ali, mudando os anúncios, mesmo sem você usar, desativa, o que mais que a gente pode desativar aqui, para economizar energia, é bateria, eu digo energia, mas é, bateria, bateria, então é isso, as dicas básicas gente, desativa as notificações, desinstale aplicativos, que tem muito comercial, porque você não está usando, mas ele está ali, consumindo, sua bateria em segundo plano, como por exemplo, nota que aqui na minha tela, não tem, é, o app de temas, porque eu desativei, porque no temas, tem o carrossel de temas, e esse carrossel de temas, ele fica trocando, essa imagem aqui, de fundo do seu aparelho, automaticamente, consumindo energia, toda vez que ele apaga, que a tela apaga, e você, volta a tela, aí já tem outro, outro plano de fundo, consumindo energia, então eu desativei logo, o tema gente, nota aqui ó, que não tem no meu aplicativo, temas, estão vendo, outro que tem muito comercial, esse aqui ó, o Mi Video, mas eu não posso desinstalar, por quê? Porque eles ficam nossos vídeos, não é isso? Então é isso, são dicas básicas, não tem muito o que falar gente, porque são, coisas que vocês, praticamente já sabiam, segurança, aqui ó, segurança, eu, porque o meu, não está gastando bateria, porque eu já mexi nele aqui ó, vamos em, vamos abrir, segurança, ele fica toda hora, dizendo que a lixeira está cheia, para otimizar, para fazer limpeza, isso é aquilo, toda hora, mas o meu não vai ficar toda hora, fazendo isso, por quê? Eu vim aqui ó pessoal, embaixo ó, receber recomendações, eu desativei, se você deixar assim, ele vai ficar dando recomendações, direto, direto, para você, que a lixeira está cheia, tem quantos megas, para deletar, então ó, é um bicho, que consome bastante, bateria também, fica trabalhando, dia e noite, beleza pessoal, e a última dica, que não deve faltar, é o local gente, localização, desativa a localização, meu já está desativado, porque a localização, vai ficar, 24 horas, trabalhando, consumindo sua bateria, sem você nem querer, só ativa o local, se você for, pegar o endereço, e for sair para algum lugar, e ativar o GPS, aí ativa o local, para você, achar o endereço, mas tirando isso, desative gente, é um, é um, é um sanguessuga de bateria, também o local, eu espero que todas as dicas, que eu tenha dado a vocês, aí, tenham ajudado, pessoal, fiquem todos com Deus, desculpa o vídeo muito longo, se inscreva no canal, e até o próximo, isso é para todos, xiaomi, não é só gente, para o, o xiaomi pouco, não viu pessoal, é para todos, qualquer um, beleza, aqui sobre o telefone, xiaomi pouco, 6, 6, pro, valeu, fui, fiquem todos com Deus,